Bom galerinha, sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de Escola Ninja Que é uma série onde eu sou um personagem aqui do anime Naruto Então eu espero que vocês deixem o seu like agora no vídeo sério Porque é muito importante mesmo vocês não fazem ideia O quanto o seu like me motiva a continuar todos os dias aqui no canal galerinha Então por favor, deixem o seu like porque não custa nada pra você E me ajuda muito, 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 e eu tenho certeza que você vai curtir essa série, beleza? E bom galerinha, hoje às 8h10 temos vídeo e às 9h10 também Vamos fazer uma pequena brincadeira que eu fiz ontem no primeiro vídeo de Boruto Seguinte galerinha, vocês vão ter que ser os primeiros, o primeiro, o primeiro a deixar o like e comentar, beleza? Se você fizer isso eu vou estar entrando em contato com você e te mandando as skins, o modpack O que você quiser, belezinha? Então ó, coloca no seu celular, todos os dias vai ser isso, beleza? Todos os dias eu vou estar tipo sorteando, sorteando não, tipo pegando a primeira pessoa dos vídeos, beleza? Então ó, todos os dias 7h10, 8h10 e 9h10 da noite Se você preferir, coloca no despertador no seu celular Ou ativa o sininho do canal e fica entrando no canal nas suas horas porque é muito importante E se você realmente quer, você vai ter que ser o primeiro a dar o like e o primeiro a comentar em todos os vídeos Demorou galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal Ai, a aula hoje foi bastante legal, né? Uma pena que eu não fiz muitos amigos hoje na escola e tudo mais Eu queria ter conhecido mais as pessoas Aquele filho do Hokage, ele é bem interessante, aquele tal de Boruto Eu não sei porquê, mas ele me parece uma pessoa muito legal Eu vou tentar me aproximar mais dele, né? Eu espero que eu consiga, ele parece ter um coração muito bom Só que ele é muito desastrado, meu Deus do céu Eu também recebi uma correspondência no meio da aula Eu não entendi muito bem Só sei que chegou lá e falaram que era pra mim Quem que estaria me mandando uma correspondência uma hora dessa? Ai, meu Deus do céu Eu vou, já, já, eu leio, vai Eu tenho que continuar, eu tenho que ver aonde que eu vou dormir hoje, né? Porque até agora eu não tenho um lugar sequer pra eu dormir Eita, tem um povo ali Ei, 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 vocês Ai, meu Deus do céu Ai, quem, ai Quem, quem que são vocês? Ai, eu preciso usar o que o Shino Sensei me falou Ai, eu preciso usar Será que eu consigo agora? Será que eu consigo agora fazer aquilo? Ah, jutsu bola de água Ai, eu não consegui Consegui, consegui, consegui Consegui também, jutsu bola de fogo Eu consegui, eu consegui o que eu aprendi na escola hoje Eu consegui, mas Ai, ai, tá complicado Eu acho que eu vou ter que fugir Ai, meu Deus do céu Tomem isso, tome isso, tome isso Vocês nunca vão Por que que vocês estão atrás de mim? Por que que vocês estão atrás de mim? Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Sai, 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 sai Ai, eu não tô ficando irritado Eu tô ficando irritado Toma, 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 toma Ai, meu Deus do céu Eles não vão Eles não vão desaparecer assim do nada Pronto Ai, eu preciso Ai, eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu vou acabar desmanhando aqui nessa luta Eu não tô com mais chakra suficiente pra lutar Ai, ai Ai, meu Deus do céu Ai Eu acho que eu não vou conseguir Ai Por que que eles estão me atacando? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Ai 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 O que que aconteceu aqui? Ai Eu não lembro de muita coisa Ai, eu só lembro daqueles caras Tentando me bater Eu não lembro de muita coisa Pera Eles desapareceram aqui? Ah O que que aconteceu? Por que? Eu não derrotei eles Quem será que derrotou eles? Por que? Por que? Porque Eles eram muito fortes Eu não ia conseguir Olha aqui Não era um sonho Foi a minha bola de fogo que fez isso Ai, meu Deus do céu Alguma coisa tá acontecendo Ou alguém derrotou eles E não esperou acordar Ou eles simplesmente foram embora E não queriam mais me atacar Eu não sei mais o que que é verdadeiro O que é falso, né? Mas tá Tudo bem Deixa eu ler isso daqui Oi, Wolf Tudo bem? Eu espero que você goste muito da nossa vila Eu separei uma casa especialmente pra você Vem entrar com a nossa Nossa caracardia Assinada do Naruto O que? O Hokage tá falando comigo? Quer dizer que ele sabe quem eu sou O Hokage Naruto Aquele que salvou a guerra ninja Aquele que salvou todo mundo Ele Ele sabe Quem sou eu Ele Tá me chamando pra ir na casa dele Eu acho que essa vai ser uma ótima oportunidade Pra mim conhecer o Boruto Já e fazer uma Um novo amigo na escola E aí eu já posso perguntar pra ele também Quem que Me atacou Digamos assim E quem que me salvou Será que foi ele que me salvou? Porque eu acho que ele era o único capaz Que podia me salvar agora Uma hora dessa Ah Isso tá ficando estranho Mas Obrigado né Quem me salvou Obrigado Obrigado né Tudo bem Será que é essa a casa? Bom Parece que não tem ninguém né Deixa eu ver aqui em cima Alô Tem alguém aqui Ah Pelo visto não Pelo visto é essa casa aqui mesmo Então é só eu começar a comprar alguns móveis Pra ela ficar um pouquinho mais bonita né Porque Digamos que ela tá meio abandonada né Mas já tá ótimo Pelo menos eu não vou precisar dormir na casa dos outros E nem tipo Sem um teto né Ai beleza então Agora eu vou dormir Que Eu tô bem cansado Aquela luta me esgotou muito Deixa eu ver Eu posso dormir aqui? É Eu vou dormir aqui mesmo Vai nesse banquinho Tá bom Tá bom Boa noite Não mãe Não pai Não 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 Por favor não façam isso Não façam isso O meu olho O meu olho Não papai Papai não 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 Meu Deus Eu não sei que Eu tava revivendo aquele dia Que eu vi os meus pais Falecerem Eu só não Consigo me lembrar muito bem das coisas Eu não sei porque depois daquele dia A minha visão ficou muito Muito melhor Sabe Será que tem? Não 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 pode ser Será? Será que eu posso ter? Não 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 é possível Eu acho que é verdade Eu acho que talvez eu posso ser Um Uchiha Só que Eu não sei direito se eu sou ou não sou Eu sei que a minha mãe tinha um pouco de sangue do Uchiha Sabe? Ela era uma Uchiha Mas ela nunca me mostrou o Sharingan dela Nem nada Será que talvez eu possa ter despertado Sei lá Uma linhagem sanguínea dela E quando eu vi Aquelas pessoas derrotando a minha mãe Eu Eu despertei Eu só não sei como utilizar esse olho ainda Será? Que eu sei que eu consigo ver muita coisa Agora Sabe? Igual aquele dia que tava batendo uma Os nomes no quadro Eu consegui enxergar muito longe E as crianças tudo de perto Tentando enxergar Eu já sei Já que eu tenho aula Só daqui a pouco Só daqui a bastante tempo Eu vou ir treinar Eu preciso de alguma maneira De eu despertar esse olho Não sei Tipo De eu conseguir ativar ele por contra próprio Eu preciso de alguma maneira Sei lá Alguma Deixa eu ver Será que se eu me tacar daqui da ponte? Eu consigo despertar ele Porque eu vou estar em perigo Deixa eu ver Droga Eu não consegui Eu vou tentar de novo Ainda não consegui Que droga Eu quero despertar esse olho Eu preciso fazer ele despertar em mim E agora como que eu saio daqui? Já sei Eu vou tentar um jutsu Que eu sei faz um tempinho Mas eu não uso Sujutsu Ai Ai consegui Consegui Ufa Tá Agora só preciso de alguma maneira De conseguir despertar esse sharingan Se eu realmente Tivesse ali A gente sanguínea né Ai Não Assim também não deu Ai 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 Que droga Que droga Que droga Ai 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 Que droga Minha perna Ai Ui Ah Hã Xizu Uchiha Naori Uchiha Fugaku Uchiha Izona Uchiha Ma 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 Madara Uchiha Madara Ele Ele Não 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 É verdade O sonho É verdade É tudo Verdade Porque o Madara O Madara É